Show de prêmios, estalo supermercado! A cada trinta reais em compras, você ganha um cupom para concorrer! Confira os prêmios! São três notebooks em agosto, seis vale-compras em setembro, três tablets em outubro, três smartphones em novembro, mais seis vale-compras em dezembro! E em janeiro, você concorre a um carro zero quilômetro! Acredite na sorte, você poderá ser o ganhador! É o Show de Prêmios, estalo supermercado!